Com muita satisfação, a gente inicia mais uma live nossa aqui do Iguassu Vale. O Iguassu Vale vem crescendo de uma forma muito bacana. Eu vou passar bem rapidinho ali, acho que todos que estão na sala aqui são bem orientados já no que o projeto do Iguassu Vale representa. Nós estamos ali em Cascavel, Toledo, Marechal, Palotino, em Rondon. Qual que é a grande sacada do Iguassu Vale? Nós todos aqui na região, nós temos os nossos núcleos de tecnologia. E como o Jadson bem comenta nas apresentações dele, isso saturou. A gente conversando tecnologia com gente de tecnologia e a gente não tinha muito sangue novo. A gente não tinha muitos sábios novos para a gente trabalhar. E a gente se inspirar e a gente aumentar mais negócios. Nós percebemos ali que a gente trazendo gente nova e buscando agregar valor aos nossos produtos, a gente ia ter muito mais aderência, a gente ia ter muito mais esforço e transformar ali o Iguassu Vale num agregado na região nossa aqui de uma maneira muito bacana, focado bastante em inovação. Como comentei, o sonho nosso é tornar a região oeste do Paraná um dos polos de empresas e entidades inovadoras, gente. Essa pandemia talvez nos mostrou de uma maneira muito objetiva. O quanto que a inovação é importante e ela vai permear ali o nosso futuro de uma maneira muito substancial. Então, a gente tinha N propostas, N iniciativas de inovação na região e a gente está agregando isso aí no Iguassu Vale de uma maneira muito legal. Princípios nossos, que são ser liderados por entendedores, visão a longo prazo, inclusivo multidisciplinar. Estamos abertos ali em inovação de outros setores, como seja o TI e contribuir antes de receber. Todo mundo aqui está para entregar e com a consciência de que fazendo isso a gente vai colher todos juntos. Aqui está o mapinha de onde a gente está hoje, bem estruturado e de uma maneira muito bacana. Os encontros presenciais são gratuitos todas as semanas e são abertos a quem quiser participar. Então, nós distribuímos de tal maneira que Foz do Iguaçu, terças-feiras, 8 da manhã, a gente já estipulou uma live toda terça-feira, adaptando ao coronavírus. E Toledo, sexta-feira. Marechal, às quarta-feiras. Então, justamente para que a integração de outras cidades forme um conteúdo mais conciso. Pessoal de Marechal já sabe o dia da interação de Foz do Iguaçu e ali a gente vai incrementando as atividades, incrementando os assuntos e se ajudando e surgindo oportunidades para todo mundo. O ecossistema de inovação da nossa região, ela é constituída dessa forma. Nós temos uma governança de uma regional, seis municipais. empresas, são 240 empresas inovadoras, nove grandes âncoras, 117 startups. Isso está crescendo muito rápido. A nossa região é uma região muito rica, uma região onde existem N oportunidades. E o Iguaçu Vale está fazendo um trabalho muito conciso, um trabalho muito admirável da junção das instituições de ensino, da parte acadêmica com as empresas. Coisa que nós tínhamos muita vontade de que se fosse feita, mas se não tivesse ecossistema funcionando, as coisas não caminhem. Nós temos aí cooperativas monstros na região, demandam de inovação, demandam de tecnologia e a gente não conseguiria atingir essa proximidade. Não existia coisa que hoje é uma coisa normal. e a conversa com essas empresas entre a comunicação entre startups e empresas monstruosas, a comunicação entre academia e empresas, ela se torna quase que normal. Nesse sentido, a gente tem aí uma... Toda semana a gente traz ali um convidado para enriquecer ali nosso network, nosso portfólio. E hoje é com muito, muito, muito alegria que a gente recebe o Rodrigo. E eu vou deixar o Adélio fazer a apresentação dele, porque o Adélio é expert nisso. Beleza? Teu áudio, Adélio? A gente começa a falar, depois de meia hora a gente lembra que desligou o áudio. Vamos lá. Então, o Rodrigo, pessoal, é um grande amigo aí. A gente tem interagido muito nos últimos anos, principalmente, tentando trazer um pouco desse conhecimento do Rodrigo para a região. O Rodrigo é cofundador da Bond Faro em 2000 e também da Buscapé Company, quando fundiu em 2006. Ele tem conhecimentos sólidos em sistemas da web. Ele é um super especialista em IA. O Rodrigo manja muito bem e tem trabalhado em vários projetos em termos de inteligência artificial. Começou a carreira lá em 97 com as questões de internet, também no comecinho da internet, fortemente no Brasil, na parte comercial. É graduado em engenharia de computação e tem mestrado em algoritmos pela PUC-Rio. Em 2016, ele é cofundador, desde 2016, e cientista-chefe também da The Hive Brasil, que possui parceria com a The Hive americana, lá do Silicon Valley. Hoje, eles investem em startups early stage, quer dizer, na fase inicial ainda, aportando capital tecnológico que a gente chama também de smart money. Eles apoiam essas startups no seu crescimento e com foco em inteligência artificial também, e na área social e no setor financeiro também. Então, passo a palavra para o Rodrigo, para ele expor para nós aí, esses cenários de oportunidades para startups e o que os investidores estão buscando agora nesse ambiente também. Rodrigo, passo para você aí. Legal. Bom, obrigado aí, Adélio. Obrigado a todo mundo aí pelo convite. Fico bastante honrado de poder participar dessa iniciativa. O Adélio, ele já havia me falado da iniciativa de vocês, acho que foi em 2016, eu acho, eu dei uma palestra também com a Liguaçu, ali na Uniamérica, na universidade. É, na Uniamérica. É, na Uniamérica. E foi muito legal ter uma troca com o pessoal ali. Eu conversei com alguns empreendedores da região, e eu achei fantástico o slide que vocês colocam um quilo de batata do ônibus e do iPhone. Muito bem bolado isso daí. E eu até estava buscando aqui, eu não sei se vocês já leram um livro do César Hidalgo, eu mandei aí no chat o link do livro, na Amazon, que ele fala exatamente das bases, de por que aquele slide faz sentido, né? Que ele fala da informação transpassando a economia e transpassando os outros setores. Você tem, na verdade, naquele um quilo da iPhone, você tem muita informação, né? Se a gente for falar em termos de teoria da informação, né? Pensando aí meio cloud-cheno, meio até quântico mesmo, né? Então, você acaba que a gente tem... A gente tem a tendência de pensar em propriedades físicas massa, né? Velocidade, essas coisas, a gente esquece da informação, informação da propriedade física, né? De qualquer objeto, de qualquer coisa no universo, vamos dizer assim, né? O cara discutiu um livro muito interessante, até mandei o link. Na hora que eu vi aquele slide, eu lembrei na hora do César Hidalgo. Ele fala sobre educação também, uma série de coisas lá. Ele é professor do MIT. Bom, é... Um tema bastante abrangente, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais da The Hive. A The Hive, ela nasceu em 2012, lá no Vale do Silício, né? E a ideia da The Hive, a gente fala que é um fundo de venture capital, mas, na verdade, ela é um estúdio de cocriação, né? É que, mesmo nos Estados Unidos, o termo ainda não é tão consolidado, então a gente vai para uma coisa mais comum, que é o venture capital. Mas por que é diferente, né? O que é de comum, o que é de diferente? Bom, o venture capital, vocês sabem, né? São fundos aí que investem em projetos, em geral são startups, em geral são empresas começando, que trazem algum tipo de ideia inovadora, que agregam algum valor aí interessante, né? Quase, praticamente, todas essas situações são drivadas a um uso intensivo de tecnologia, né? Às vezes a tecnologia é o fim, às vezes a tecnologia é o meio, né? Mas sempre tem algum uso intensivo de tecnologia. E o fundo de venture capital começou bastante lá nos Estados Unidos, acho que deu um boom muito na década de 70, né? A indústria eletrônica, de alguma forma, ela puxou, sempre existiu, né? A bomba atômica foi um grande venture capital, assim, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia um pouco mais distante para o projeto de Manhattan, né? Mas acho que deu um boom muito forte na década de 70. Foi transpassando outras indústrias, né? E, basicamente, diferente de fundos aí que a gente investe, por exemplo, algum papel do banco, etc., que se tem um risco e um retorno muito mais delimitado, né? Pela liquidez no mercado e tudo, o venture capital é uma coisa mais de risco e compensação também pode trazer retornos monumentais, né? Uma regrinha 80-20, ela parece que ainda continua valendo, né? Porque tem um pareto aí no venture capital, que é 80% dá errado, né? São projetos de alto risco e 20% pagam e de sobra, né? Os investimentos, etc. Eu tenho até alguns slides depois disso, etc., mas é que eu não queria desviar muito o assunto aí, né? Pode até ficar para uma outra oportunidade de a gente entrar um pouco mais aí na indústria de venture capital. Com certeza aí vocês conhecem bastante também do assunto, né? Mas daria uma palestra específica disso. Mas tem um... Só pegando um resumo rápido, a gente fez um estudo há pouco tempo que é impressionante você pegar em 30 anos o venture capital dá um retorno maior do que bolsa, do que uma série de coisas, inclusive na crise. Como, acho que o... Esqueci o seu nome aí, mas o que abriu aqui a do Iguaçu, vai. Ele falou muito bem no sentido que na COVID e essa coisa toda, que aí dá mais sentido ainda. Quer dizer, o venture capital, ele tem uma descorrelação enorme, porque exatamente na crise que se busca novas tecnologias, tecnologias que se buscam, né? Que você tem uma pressão muito grande e isso fica direitinho num gráfico. A gente montou isso... Fizemos isso, sei lá, um mês atrás até, coincidentemente. E depois a gente pode fazer uma palestra só disso aí se vocês se interessarem em um estudo muito profundo ali do venture capital nos Estados Unidos. Mas basicamente ele acaba dando um retorno, só que a longo prazo, né? Quer dizer, as pessoas que investem tem que estar preparadas aí para um ciclo. A gente na The Hive trabalha entre 7 e 10 anos, mais ou menos, né? Então, é um tipo de capital aí que ele demora mais tempo. Isso é o venture capital normal, né? O que a The Hive tem de diferente? O que o estúdio de cooperação tem de diferente? A indústria tradicional do venture capital, basicamente, eles fazem uma análise muito forte das startups, tem que ter gente técnica e de diferentes domínios da indústria compondo o conselho que vai alocar o capital, né? E apostam e trabalham com as empresas no sentido, basicamente, de fazer um follow-on, né? Ou seja, a empresa se desenvolve, começa a gerar receita, né? Ou ampliar a receita se ela já gerava e o próprio pessoal do venture capital que é muito ligado na indústria já busca um investidor estratégico ou um private equity, alguma coisa para dar uma ejeção maior de dinheiro, né? E a empresa se desenvolver, né? Então, ele ajuda nisso, ele bota o dinheiro, ajuda nessa parte, tá? Que corresponderia ali na minha apresentação no Flyer àquela coisa de capital social, né? Que a gente chama de social em relação à rede, ao networking, né? Isso aí o venture capital sempre fez esse papel bastante forte. Mas ele não influencia muito na gestão, né? E muito menos na tecnologia, né? Então, o tradicional do venture capital é isso. A gente tem um... Veja, tradicional, tá? Alguns venture capital já iam se diferenciando. A Sequoia, por exemplo, não sei se vocês sabem da história, mas basicamente o Google foi criado pela Sequoia, né? A gente tinha dois... Nós tínhamos dois estudantes geniais de doutorado, né? Que é o Sergey Brin e o Larry Page. Eles estavam buscando uma forma diferente, né? De fazer a busca. Quem é das antigas aí? Eu comecei em 97 na internet. Vai lembrar do Alta Vista, né? Do Netscape, Browse, e tal, aquela coisa toda. Acesso de escadas, né? E aquilo ali não ia comportar a internet, aquela estrutura de diretórios, né? Você entrava lá na página, você ia clicando assim e tal. E eles estavam buscando uma coisa nova e chegaram na tecnologia. Agora, quem fez o modelo comercial, na verdade, aquela coisa do AdSense, né? Ou clicar, né? Que até alguns anos atrás era responsável por 98% da receita do Google, né? Você vê, os caras têm projeto até de submarino, etc. Botar, mapear o oceano, mas 98% da receita vinha do AdSense. Na verdade, foi uma empresa chamada Overture, que foi comprada pelo Yahoo. Olha que contrassenso, né? E a Sequoia percebeu aquele modelo e implementou aquele modelo ali no Google, né? Quer dizer, fez a sugestão. Então, a Sequoia já vai um pouco além, né? Quer dizer, não só investiu, mas ela guiou muito eles ali para o business, né? Quer dizer, o modelo de negócio é esse e tal. Aí começa a nascer essa noção de estúdio de cocriação, né? O fundo tem uma presença muito mais forte na empresa. E hoje, o que a gente chama de estúdio de cocriação e a The Hive, ela aporta inclusive a tecnologia. Esse é um ponto que a gente é diferente, né? Do fundo de venture capital tradicional. Além de montar um modelo também de negócio, influenciar bastante nisso daí, a gente chega ao ponto de cocriar empresas do zero. Então, chega alguém de um determinado domínio, né? Agricultura, finanças, né? Seguros, né? Você tem um leque grande aí, a gente vai falar depois sobre as tendências, pelo menos na nossa ótica, né? Que está chegando para a gente. Indústria farmacêutica, biotecnologia. E a gente monta, né? Com essa pessoa, a gente monta uma empresa onde a The Hive é sócia. Essa empresa que contém o conhecimento daquele domínio é sócia também, né? E a gente aporta muita tecnologia centrada em inteligência artificial. A The Hive, ela também tem uma plataforma. A gente tem cientistas próprios, tanto no Vale, quanto aqui no Brasil, quanto na Índia, principalmente. Hoje a The Hive está na Malásia também. Mas na Índia, no Brasil, e no Vale do Silício, na Califórnia, a gente tem equipes de tecnologia trabalhando em plataformas, né? Que agregam muito valor para uma empresa que está nascendo. Plataforma muito centrada em AI, né? Então, a gente tem muito software, muita API desenvolvida, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um leque enorme de APIs de serviço financeiro, que é um segmento que a gente está entrando muito forte em investimento aqui, né? Com esse boom de bancos digitais e uma série de outras coisas. E isso daí é negociado pelo nosso equity, né? Que a gente participa do negócio, tá? Então, é isso que o estúdio de cocriação difere. O VC tradicional nunca vai criar uma empresa do zero. Vai buscar uma empresa que existe, que esteja rodando, vai colocar dinheiro ali, basicamente investe, né? Em várias empresas e vê qual que vai dar certo ali, né? Já nas análises, ele já pressupõe que muitas vão dar errado, né? Então, isso é mais ou menos a The Hive, tá? Em 2016, eu e o meu sócio trouxemos ela para o Brasil, né? Ela é originária lá do Vale do Silício, na Califórnia. Em 2013, ela já foi para a Índia. Em 2016, eu e o meu sócio trouxemos para o Brasil. Eu faço o papel de cientista-chefe, né? O meu sócio, ele é a parte de negócio da empresa, né? E busca investimentos, né? Dialflow para a gente examinar. Basicamente, o VC e a The Hive incluído nisso, ela tem algumas partes, né? Tem a parte de fundraising, que a gente levanta capital na rede que a gente tem, tanto nos Estados Unidos, quanto na Índia, quanto no Brasil, tá? A gente tem essa possibilidade. A gente tem uma atuação global, né? Por isso que a ideia de The Hive de Colmé é exatamente essa, né? Tem uma rede muito forte, né? De pessoas, né? Na apresentação que eu fiz em 2016, eu detalhei um pouco melhor ali. Pode depois... Eu não sabia se... Podia botar slide, etc. Mas a gente pode bater um outro papo, assim que eu faça uma coisa um pouquinho mais formal, tá? Do The Hive. A gente levanta capital, então tem essa fase de fundraising, que é paralela à fase de dealflow. Dealflow a gente fica examinando, né? A gente busca startups e está super conectado aí no ecossistema desses países, né? Ou startups vêm pra gente pedindo investimento também. Então tem aquela apresentação do Business Plan, do Canvas, etc. Eu gosto de fazer uma due diligence, né? Se a coisa avançar ali, eu faço uma due diligence tecnológica, né? Um pouco mais apurada. E a gente define o quanto vai investir, se vai investir, como é que pode aportar capital tecnológico, se vai fazer sentido, etc. Então a gente tem essas duas etapas de fundraising e de dealflow, né? Que é basicamente nosso trabalho, né? É muito intenso. E o diferencial da The Hive é que também de desenvolvimento tecnológico. Então eu tenho um time tecnológico que a gente está desenvolvendo APIs aí, né? A gente está testando coisa nova de inteligência artificial, processamento de linguagem natural, reconhecimento padrão. A gente fica tanto nos Estados Unidos e indo de Brasil, nós ficamos desenvolvendo, a gente tenta colocar sempre na forma de uma API, né? Se for possível, né? Para serviços consumirem essas APIs, né? Isso é a parte aí do team tech, tá? Alguém tem alguma pergunta? Pode ir perguntando aí. Estou fazendo um formato meio solto aqui, tá? É bom aproveitar, então. Eu já vou perguntar aqui, Rodrigo. Pode ser? Pode. Como é que você está vendo esse cenário hoje no Brasil das startups? A gente sabe que, por exemplo, só no ano passado nós já tivemos cinco unicórnios, né? No Brasil. E nós já tínhamos mais ou menos umas cinco antes. Então nós estamos com umas dez, onze unicórnios no Brasil. E a gente vê muito nessa parte de fintechs, né? Muito forte. E nós temos um mercado muito forte aqui de agro, né? Como é que você vê hoje no Brasil essa questão, essas oportunidades para empresas e startups dentro desse teu foco, dessa tua visão de Silicon Valley, da Índia, daqui, da Malásia, né? Como é que você vê para o Brasil e para nós aqui, como é que você vê essa oportunidade? A The Hive americana ela se dividiu muito lá em investimentos e na parte de automação corporativa, ou seja, parte de muita inteligência artificial automatizando processos corporativos, né? Então é você pegar aquela ideia do chatbot, do assistente virtual e elevar a décima potência ali, quer dizer, você ter um processo de apoio à decisão muito intenso, né? Então muito trabalho de research nisso aí, tá? Ao mesmo tempo ela focou muito em IoT, né? Os Estados Unidos eles têm uma demanda de IoT monstruosa, até porque também toda a infraestrutura para conexão de dados, etc, lá não tem comparação, né? Então a gente falar de IoT lá não é falar de IoT aqui ainda, né? E nisso a The Hive entrou bastante também. E esses dois, assim, drivam muitas indústrias ali. Tem outras coisas também que eles fazem. De uma forma interessante, engraçado até, eles não entraram tanto em fintech, né? Quer dizer, aqui no Brasil a gente entrou muito pesado, né? Porque a gente entendeu que era a onda, né? Então a gente começou em 2017 vários projetos aí relacionados ao universo de fintech, de bancos digitais, de corretoras, de fundos quânticos, né? Fundos de investimento que se baseiam em algoritmos, né? A gente entrou bastante nisso aí em 2017 e estamos nisso bastante aqui focados. O Brasil, evidentemente, a gente chegou, depois de várias reuniões, a gente chegou na conclusão que a gente tem que focar em alguma coisa aqui, né? O nosso foco tem que ser muito mais forte do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, cara, se você tem uma boa ideia, etc, você tem mercado, né? Basicamente, se você lança uma coisa, você tem mercado para consumir aquilo ali, né? Você vê lá o... Agora o nervosismo do Trump aí com o problema de Covid, não sei o que, você olha os números e acha engraçado, né? Ah, porra, estou ruim, não sei o que, os caras estão 10 vezes na nossa frente ali e tudo quanto é número financeiro, os caras estão super preocupados, né? Então é... É realmente uma realidade muito diferente. Isso abre nichos muito interessantes no Brasil, né? Então é por isso que você tem ao mesmo tempo, você tem essas, entre aspas, né? Deficiências, etc, problemas, abre um leque de oportunidade enorme, tá? Porque ao mesmo tempo que tem essa questão, você... Para empresas de fora muitas vezes entrarem aqui e ocuparem um determinado espaço, elas têm muita dificuldade, né? Quer dizer, eu vivi isso ao longo da minha carreira e é só analisar, quer dizer, a internet, né? O meu provedor pequenininho lá em 97 foi comprado pela Inter.net, PSnet. Essa empresa quebrou aqui, né? Gigante nos Estados Unidos de rede, acabou quebrando lá porque foi uma questão da bolha, mas antes de ter problema lá, ela já não operava bem aqui. É banco, isso quando você olha banco, né? Vem aí Santander, talvez é o melhor, né? Mas vieram vários aí, né? Citibank, aquela coisa. Cara, não faz nem cosquinha no Itaú, no Bradesco, quer dizer, aqui é meio que um Vietnã, entendeu? Para a indústria de venture capital é mundial. Isso é muito interessante porque reforça muito o papel do empreendedor brasileiro. Então, uma coisa que eu sinto, né? é também em relação à integração entre o Brasil e os Estados Unidos, Europa, etc., Índia, é que quando o pessoal está vindo com capital de fora, eles realmente começaram a abandonar aquela ideia de traz lá o corpo de todo mundo lá do país, vamos comprar uma empresa lá e vamos mudar a gestão toda, né? Isso aí foi mudando demais, né? Hoje, os caras estão apostando muito do empreendedor brasileiro, de fato, tá? É um feeling assim que eu tenho, né? Dos negócios que a gente observa, inclusive tendo fundos específicos, né? Entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, que é a Valor Capital. Valor Capital é um exemplo, a Valor, né? É um exemplo, ela é investidora da The Hive aqui no Brasil também, tá? é um fundo que hoje está com 500, 500 bi de dólar, eu acho, tá uma coisa, tá enorme o fundo lá. Desculpa, 500 milhões de dólares. Milhões. Milhões, milhões, milhões. Até aqui eu confundi, eu tava pensando no PIB, né? Que eu tava falando depois e tal. 500 milhões de dólares, é um fundo bem interessante lá, e ele foi construído entre cross-border Brasil e Estados Unidos. Ele foi específico pra você entender como é que tem, que o Brasil, ele ocupa, tá ocupando um cenário interessante nisso daí, né? A qualidade do profissional brasileiro é mais do que estabelecida, né? É só você fazer um, passeia no Google lá, em Montaivio, na Apple, porra de engenheiro-chefe, não sei o que lá, brasileiro, né? Tem muito diante também, chinês, mas nessa parte de tecnologia, a qualidade do profissional brasileiro é razoavelmente estabelecida, eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito de 2000 pra cá, tá? Década de 90, a gente tinha um problema em relação a isso, hoje em dia não tem. A gente pega os tops aí, tá? Pelo menos, a minha percepção, tá? Interagindo com esse pessoal, você vê, não tô me baseando em estatística nem nada, Tô batendo um papo aqui da minha percepção, tá? Mas eu acho bem razoável e a gente vê pessoas investindo aqui e eu acho que todo esse cenário produzem, acabam produzindo os unicórnios, né? É claro que cada caso é um caso, né? Você tem caras que querem ter um controle maior das coisas, né? Menos controle, mais controle, mas de uma maneira geral pra gente chegar nos unicórnios, muita gente falava que não ia, né? que em 2013, ah, é, quando é que o Brasil vai, etc. E você vê essa coisa acontecendo, né? Então, eu acredito bastante nisso, né? Então, aqui no Brasil, a gente pesquisou muito, a gente começou só em 2016, exatamente a agro e fintech. foram as duas coisas que a gente viu muito. O IoT e essa parte de automatização de empresa, a gente não, pelo menos nós, não sentimos muito terreno, assim, pra entrar, o risco-benefício também não compensou muito. Outra coisa que a gente deu, que a gente analisou muito e continua analisando, mas que seguramos investimento foi na parte de blockchain, etc., né? Conversando muito lá com, inclusive, uma empresa do Sul, muito boa aí, tudo, a gente esteve quase investindo neles, etc., mas a gente prefirou entrar no segmento de banco digital em 2017, mas por questões ali de maturação tecnológica, de regulamentação, a gente está, a área de fintech, ela é muito interessante porque, além da dificuldade tecnológica de você mudar coisas ali que estão no COBOL de 30 anos, no mainframe, aquela coisa toda, você vai para a nuvem e você usa inteligência artificial para fazer o crédito, para fazer o QIC, para ver se o cara, quando você chega em banco, você tem áreas fazendo QIC, que ficam lendo o documento do cara, uma coisa que a gente bateu logo de cara é o seguinte, além da coisa tecnológica, você tem um problema de regulamentação violentíssimo, né? Nesse sentido, de uma maneira louvável, o Banco Central tem dado passos excelentes, né? A despeito de toda confusão que é a política brasileira, eu acho que tem um time de elite lá, é impressionante, o pessoal do Banco Central, eles são muito bons, a gente tem um contato, a gente mostrou vários projetos lá de como poder baixar a taxa de juros com tecnologia, né? Porque você começa a reduzir um banco todo com algoritmo, mas isso chegar realmente no cliente, porque o que eles sempre falavam para a gente, pô, mas daí, isso vai chegar no cliente final? Porque os grandes bancos não chegam, né? Quer dizer, agora está chegando um pouco aí, mas até então não chegava, né? Quer dizer, os caras automatizando, 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 e o cartão de crédito continuava a mesma coisa, o cheque especial absurdo, né? Aquele negócio todo. Agora sim, né? E exatamente para a depressão de fintech. Então o Banco Central, ele fez um movimento muito visionário, inovador, que ele percebeu isso e começou a regulamentar muito para favorecer a competitividade, né? O grande problema que a gente tem é a nossa taxa aqui é justamente competitividade, né? Embora tenham feito estudo aí, e tal, mas é isso, né? Quando você chegar lá no Estados Unidos você tem 200 grandes bancos para te emprestar dinheiro. O ponto é esse, né? E uma economia violenta. E aí, então, a parte regulatória continua sendo uma dificuldade, porque você sempre tem aquelas vírgulas e muita coisa mudando. Você vê que loucura. Quando a gente começou em 2017, ser um banco, ter uma licença bancária fazia muita diferença. hoje em dia, está cada vez uma instituição de pagamento, você não precisa mais ser instituição financeira para fazer uma série de coisas, É uma instituição de pagamento que, assim, em três anos, em dois anos, era medida, era circular em cima de circular do Banco Central, mudando as coisas. Ali, a gente olhava, e, peraí, agora tem que mudar, agora a gente já pode ter acesso a isso, pode ter acesso a aquilo. Muito bom, isso aí é excelente, né? Eu acho que está aumentando a competitividade, realmente forçando os gigantes aí a se mexerem, né? Então, assim, a gente focou muito em fintech aqui e a gente também começou a pensar em agricultura, então, inclusive, gente do Paraná, e também de alguns outros estados, mas o que acabou fazendo mais sentido são duas indústrias fabulosas, né? No caso de agricultura, a gente, acho que o pessoal está até operando hoje com micro satélites, né? Para detectar praga e o cara tira foto e consegue detectar pelas cores, né? Que a foto faz, joga inseticina só nessa parte aqui, né? Só que fazendo isso com um custo muito mais baixo, umas plataformas aí muito interessantes sobre isso. O Brasil é muito líder em tecnologia agrícola, né? Tem Embrapa aí, tem pessoal extremamente competente e esse é um negócio que no exterior nós somos muito respeitados. Toda vez que eu sento em alguma conferência internacional e começo a falar da D. errado, mas o que tem dinheiro? Como é que vocês trabalham na agrícola lá e tal? Todo mundo, quer dizer, o Brasil é referência ali, né? De novo, falando muito o meu feeling, tá, gente? De interação com as pessoas e tudo. Depois a gente pode fazer apresentação com dados, uma coisa um pouquinho mais estatística. Sei que tem vários professores aí assistindo aí, me perdoem aqui, né? Passar batido alguma coisa. Eu estou tentando passar muito o meu feeling, então é uma placa que a gente tem. Aí a gente poderia ter entrado nas duas, só que no momento naquela situação ali a Fintech fez mais sentido a gente acabou entrando de cabeça nisso, mas a gente tem uma previsão de retomar investimentos na área agrícola também. Um horizonte médio aí ainda e a gente tem que ter alguns resultados em Fintech ainda, né? Só para vocês também terem um parâmetro, a The Hive ela investe entre 200 mil dólares a um milhão de dólares numa startup mais ou menos, tá? Só para ter uns parâmetros aí do nosso investimento, né? E a gente busca sempre fazer um ecossistema. Então como a gente está em Fintech, a gente investiu numa empresa que gera boleto para pessoas desbancarizadas, a gente entrou em banco digital, a gente entrou em fundo quântico, né? Quer dizer, uma coisa que dê para você fazer ligações tanto tecnológicas quanto de oportunidade, né? Quer dizer, você dentro do mesmo ecossistema você multiplica, né? É cross-selling, né? Você vende produto de uma no outro e faz esse tipo de coisa, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, que eu estou dando uma volta em geral nas coisas aí. Sim, você conseguiu colocar aí claramente essa visão das Fintechs, né? E trouxe também o quanto o Brasil é bem reconhecido na questão do agronegócio, né? Sim. No desenvolvimento tecnológico. Agora, as agrotechs em si, não sei se o Brasil hoje está tão forte em si, em termos de agrotechs. Eu tenho, a gente tem visto algumas aqui da região até bem interessantes crescendo também. Agora, neste mercado, que tipo de oportunidade você vê que a gente poderia estar explorando? Ainda mais, hoje, pelo que eu sei, nós temos 30% da exportação do agronegócio aqui do Paraná e a região oeste é uma das principais regiões, é a principal região do Paraná em termos de agronegócio, né? Então, aonde as empresas de tecnologia interessadas em ser uma agrotech ou de trabalhar fortemente no negócio tecnológico para desenvolver o agronegócio da região e do mundo inteiro? Qual é o filão? Qual é o veio de mercado que você vê que seria uma oportunidade para as empresas aqui da região nesse sentido? Tá. Eu vou falar com o guias tecnológico, que é a limitação que eu tenho aí, meu sócio aí na parte de negócio, poderia falar muito mais em questão de oportunidade de negócio, tá? O que eu vou falar serve tanto para a fintech e isso é a realidade que a gente pegou desde 2017, estou trabalhando muito nesse setor, e também para o agronegócio pelo que a gente percebeu naquela fase de seleção de investimento que a gente teve em 2016. tem um artigo da I3E, Instituto de Engenharia, que eu acho que é um, aliás, tem duas coisas aqui que até o final da palestra, depois eu vou tentar achar o link para mandar para vocês, que eu acho sensacional nessa parte, o que as empresas têm que fazer para entrar nesse filão da agro, até exatamente o que você perguntou, mas com viés tecnológico, tá? É um artigo, eu acho que é de 16 ou 17, de um pesquisador que fez uma análise nessas indústrias todas e o que está faltando tecnologicamente para ter o boom e tal, e basicamente é o seguinte, não tem AI sem IA no inglês, né? Então, no inglês, o que significa? Esse trocadilho é o quê? Você não consegue ter inteligência artificial, que é a grande coisa, uma das, né? sem information architecture, sem arquitetura de informação. Então, assim, do ponto de vista tecnológico, a dica que eu daria, etc., para a agrotec, tanto, para a fim, a agrotec é tão demais, tá? O pessoal que a gente viu ali, realmente, precisava arrumar muito ali. Primeira coisa, é a cozinha, entendeu? Tem um bom banco de dados, tem uma boa arquitetura de informação, você está em nuvem, entendeu? Você tirou aquele teu servidor que fica lá na fazenda, que negócio está na nuvem, entendeu? Então, a gente, chegou a gente, acho que de café, eu acho, se não me engano, uma coisa enorme, uma puta estrutura exportando para caramba e queria colocar aqueles selos de qualidade, queria implantar um projeto para sair um selo, Aquilo selo três, três, estrela, estrela, não sei o que lá, que era um padrão internacional, traqueamento do café, desde a semente, etc., até uma coisa que você faz o traqueamento. Aí o cara, puta, eu preciso disso e tal, não sei o que, só que quando a gente chega ali, a cozinha, basicão, mesmo para a operação que ele faz, está muito ruim, né? Então, é interessante eu trazer isso porque, ao mesmo tempo que eu estou com isso, fintech, banco, nem se fala, tá? Isso não tem nada a ver com a indústria específica de agro, tá? Mas é uma coisa engraçada, porque o pessoal está muito no hype dessas novas tecnologias e a gente interage com essas novas tecnologias muito próximo, né? Por causa do vibe do silício, a gente faz intercâmbio com o pessoal da Índia que trabalha. Só que quando você chega para implantar isso, cara, você não tem um banco de dados, né? Ou pelo menos um conjunto de lugares que você sabe onde você vai buscar o dado, né? Aí você tem um batalhão de gente olhando planilha, você tem uma porrada de Excel, entendeu? Então, primeiro, você tem que botar toda uma tecnologia de data engineering para pegar esses dados não estruturados, transformar tudo isso, né? Para deixar num ponto que a AI entre, né? E aí também tem um artigo da Harvard Business Review, eu acho que é de de janeiro ou fevereiro, não sei se é edição 52, de capa dela, que é o seguinte, como ser competitivo na era da AI, como ser competitivo com o internet artificial, tá? O cara fala exatamente isso, ele fala o seguinte, ele saiu desse ano, ele fala, cara, as pessoas não têm arquitetura de informação, as empresas não têm, né? Então, a primeira coisa é você fazer um grande processo de ETL, extrair o dado, transformar o dado e carregar o dado, extract, transform, load, para um ambiente, para um cluster de dados, etc., aí sim, você começa a fazer o trabalho da AI. Então, das coisas que a gente teve um pouco mais detalhada desse grande produtor de café, o que eu comecei a desenhar na época ali, até com questão de do-digy, se valer a pena ou não, era um arrumar arquitetura de informação, né? Então, esse seria um ponto aí que, com viés tecnológico, eu mais bateria em cima, tá? Porque senão você não consegue tirar muito proveito. E não se iludam, isso aí é importante falar, tem muito marketing em torno de inteligência artificial, que, não, mas esse algoritmo vai pegar essa besteira toda e vai arrumar. A gente continua com a regrinha do data science básico, garba de in, garba de out. Continua. Ah, o algoritmo vai, regula o parâmetro, não sei o quê, não precisa de especialista do domínio. Na prática, quando você precisa parametrizar os modelos, você vai sentir falta, você precisa do cara do domínio, o cara que entende café. Se você quiser fazer um modelo de inteligência artificial, não adianta, tá? Assim, tem N coisas aí, é óbvio, que tem opção de técnica, que agiliza, etc., mas tá complicado. Inclusive, outra dica, vocês que querem saber um pouco mais aí de AI, essa profundidade, etc., um livro, eu não diria exatamente um contraponto, mas um livro muito interessante é o livro do Porquê, do Judea Pearl, né? Não sei se a pessoa deve ter lido aí, mas... E aí, para quem, algum professor, alguma coisa, tem uma coisa mais técnica, que é ler o causality dele depois, que aí você é um livro mais técnico, né? Para o pessoal pegar esse lá. Aonde ele fala, quer dizer, deep learning, essa coisa toda, barulho todo em torno disso, e quando você chega lá, é tudo correlação, né? Você não tem causalidade, né? Então, os modelos estão longe ainda de, apesar de tudo aí que o pessoal fala, né? De ser aquela coisa da ficção científica, né? de Hall 9000 e tal. Podemos ter breakthroughs aí em breve, mas por enquanto, né? Então, vale a pena ver isso. tem que arrumar a cozinha, tá? Isso aí. É importante. Rodrigo, posso abrir aqui para ver para a turma aí, se tem mais questões? À vontade. À vontade. Pessoal, quem tiver alguma questão, então, aí para o Rodrigo, eu tenho mais um milhão aqui, mas eu não vou ficar só eu fazendo para não monopolizar o Rodrigo aí, mas o que vocês gostariam de saber aí? Abra o microfone aí, podem perguntar, a gente ou manda pelo chat aqui também. Adélio, posso fazer uma pergunta? Claro, Ciro, vai lá. Rodrigo, você comentou bastante lá do Vale do Silício e a pergunta é assim, qual que é a tua visão do Vale do Silício antes da pandemia e depois da pandemia? Eu tenho acompanhado aí a divulgação de várias empresas e eles estão meio que pivotando o modelo deles lá e criando um modelo um pouquinho diferente, inclusive distribuindo muita coisa pelo mundo, coisas que não estavam totalmente concentradas lá, já estavam pelo mundo, mas agora eles estão sendo mais explícitos com isso, né? E vendo ontem também os CIOs lá das quatro maiores sendo interrogadas pelo Congresso americano, eu fiquei com dó do Zuckerberg, quase que eu chorei por ele, mas ele deixou mais evidente isso que se os Estados Unidos pressionar, eles saem de lá. Como é que você enxerga isso? É, assim, eu acho que, aí de novo, minha experiência, tá? O contato que eu tenho, né? Até antes da pandemia, a gente ia umas duas, três vezes pra lá, ficava um tempo lá, essa coisa, então, assim, muito pessoal de novo, né? Então, visão minha. Você tem que separar o Vale do Silício em duas partes, tá? Uma coisa são as startups de fato, tá? Pequenas empresas que recebem lá, no caso, o ticket já é maior, né? Então, você recebe um milhão de dólares, dois milhões de dólares, uma coisa assim pra começar a fazer, seja uma biotecnologia, que tá entrando muito lá agora, já tem um tempo, né? Mas agora tá reforçando, seja tecnologia mesmo e tal, e quem já foi startup ficou grande, né? Então, assim, a analogia que eu faço um pouco é aqui no Brasil, é, pelo amor de Deus, não quero entrar em debates políticos, eu vou tentar só fazer uma analogia aqui, é, 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 a esquerda, né? A direita, ou ao capitalismo, alguma coisa assim, pegando o exemplo do Icke, pegando o exemplo da Odebrecht, pegando o exemplo de não sei o que, né? É, cara, isso aí é oligopólio, né? O capitalista é o jornaleiro, né? O liberalismo, etc., foi montado em cima do padeiro, né? O Adam Smith me dá o exemplo do padeiro, fazendo pão, né, cara? É isso aí que é o liberalismo em fada, o empreendedor, meu, o brasileiro é um puto empreendedor, né? Os caras se viram aí, porra, sem emprego formal, inventam coisas fabulosas, etc. Então, assim, é um pouco dessa analogia que eu tô querendo colocar, entende? Então, assim, você tem o Vale do Serviço, de fato, é onde a The Raven entra, por exemplo, e outros fundos entram, pegando esses caras. Pra esses caras aí, sinceramente, eu tô vendo essa questão toda que tá dando pra pandemia, etc. Quando você vai para os grandes, né? Ao contrário até, né? Pra essa galera, né? De tecnologia, early stage, vamos dizer assim, a pandemia trouxe vários incentivos aí, né? Então, desde aumento de capital, porque, pô, taxa de juros tá lá entre 0 e 0,25, né? O Fed confirmou ontem lá e tal. Brasil, com a menor taxa da história. A Bolsa sempre tem risco e volatilidade, que ela colocou. Então, quem tem mais capital, vai botar onde, cara? A gente tá vendo uma indústria de venture capital aumentando pra caramba. Vocês estão vendo esses movimentos todos aí, né? Crédito Suíça e 5 bi no modal. Porra! Entendeu? Tipo, não tem onde botar o dinheiro. Então, vai pro venture capital. A característica do venture capital em crise, também tem isso, né? Porque a crise, em geral, baixa os juros, e aí? Quem tem muita grana, fundos de pensão, fundos de pensão, tá começando a botar em venture capital, né? Então, não tem onde escoar o dinheiro, né? Mas, voltando pros grandes, tá? Olha, vou ser bem sério com você, não tô acompanhando, assim, no detalhe, tá? O Facebook, cara, tem muito problema. É, não, eu, aí, de novo, minha opinião super pessoal, tá? É, eu acho que, dessa galera estrela, né? Não tive contato com ele, pessoalmente, né? Mas, assim, dessa galera estrela, o Facebook é um dos que eu não curto muito, por isso é que eu não acompanho muito as questões. Por quê? Porque eu acho que o cara, é, totalmente diferente de um Google, que é genial a engenharia do Google, acho que, não sei se tem gente de tecnologia aqui, mas, porra, os caras, a nuvem, quem inventou foi o Google, porra, computação e nuvem, que começou com o Hadoop, e tal, do Pepe, os caras primeiros, cara, é genial, entendeu? É, tiveram ideias ali, fabulosas, e continuam tendo, aquilo ali é um poço de coisa. É o Facebook não, né? Quer dizer, eu acho que, nunca me atraiu muito a tecnologia, é óbvio, que com aquele montanha de dados lá, que os caras tem, bilhões de pessoas, o cara faz, uma opção de machine learning, uma opção de coisa. É, cara, eles estão com um problema, até um talo, de privacidade, de invasão, de hackeamento, entendeu? Então, assim, não estou exatamente, vou ser bem certo com você, eu não estou a parar exatamente do problema dele lá, de querer sair dos Estados Unidos, não sair, e fica essa discussão, né? Mas o fato é, se eu for observar ações da Cisco, do Google, etc., estão, estão tendo bons resultados aí, durante a pandemia, porque o mundo está digitalizando cada vez mais, né? e a própria Apple, né? Então, a gente está, é aquela coisa do 6D, da inovação lá, da Singularity, né? A desmaterialização. O que está acontecendo agora, é que o pessoal foi empurrado para se desmaterializar. Daí, essa coisa toda de banco digital no Brasil, né? Essa, bum, começou essas coisas bilionárias aqui, e é o segmento que a gente está investindo. Então, assim, não sei te falar exatamente, sendo bem sincero, que se eles vão sair, não vão sair. Outra coisa também, essa coisa é um pouco de, de uma discussão do Google também, tem a coisa de, não sei se é exatamente a pergunta que você está fazendo, porque eu não acompanhei esse ponto, mas essa questão das empresas, ah, estou no Vale, não estou no Vale. Hoje, embora o Vale do Cidre da Califórnia continue sendo leading, na minha visão também, isso é altamente discutível hoje, você tem a China, que é uma potência em AI. Se você pegar os papers do AI, da ACM, que é um dos maiores congressos de artificial intelligence do mundo, e outros grandes segmentos aí também da ACM, do E3EA, você vai ver cada vez mais a China entrando muito forte lá. O problema da China é que você não sabe exatamente o que os caras fazem. Então, é até difícil falar, né, que, porra, em que pé que está, mas que, mas que eles têm uns breakthroughs, assim, sensacionais, aparentemente sensacionais, os caras têm, entendeu? Outra coisa, Israel, criptografia, quem manda criptografia no mundo é Israel, né, matemáticas e tal, tem um puta Vale do Silício em Israel. A Índia, né, então, assim, embora, por isso que eu acho muito legal, inclusive a iniciativa de vocês, de trazer isso aqui para o Brasil e tentar formar esse grupo, essa coisa de Vale do Silício, Vale do Silício também, você tem grupos em outros lugares sensacionais. A Rússia, porra, tem muita coisa lá também, não se fala muito, entendeu? É, muito fechado, né? É muito fechado, então, assim, então, o Facebook, ele já está, né, ele foi paraíso fiscal, não sei aonde, o Google, aí, pô, o Google tomou um processo, lá na Europa, né, pode imposto, porque ele botou na Irlanda, cara, esses caras já são múltiplos, entende? Então, a coisa já é meio espalhada, não sei exatamente o que esse cara quer arrumar lá agora com o Trump, com o Zuc, né? Mas, é, o que interessa, assim, que eu acho que são os pequenos, são os early stages mesmo, de certa forma, essa crise está dando uma alavancada, porque está tendo mais dinheiro, para eles, né? Juro negativo, acho que o Japão ainda continua com o juro negativo, tenho certeza, na Europa, porra, então, para os pequenos, acho que, os grandes estão, a ação está melhorando, né? Mais ou menos, desculpa que eu não bati o ponto exato ali, que você falou. Não, não, exatamente isso mesmo, quer dizer, a pergunta é, realmente, essa, você respondeu ela, justamente, na questão, assim, o Vale do Silício, as pequenas, ok, mas o mundo, ele cresceu também, talvez eles foram percursores, né, da coisa, né? Mas, não são mais só a referência, né? Não, não, tem muita coisa, porque, o que que acontece com o Google, Facebook, eles vão comprando essas pequenas, sabe? cara, é tanto negócio que se faz lá, que não sai na mídia, por mais que você seja antenado, e pegue todos os blogs de startup, de venture capital, nem sai, não sai notícia, é tanta coisa que, então, hoje o Google, é o, foi aquele Google lá do início, com um bando de empresinha, que os caras compraram, um bando, mas é um bando, é, você senta lá no, o Vale do Silício tem aquela, tem a University Avenue, que vai dar a Stanford, você senta ali na, no bar ali, você tá, aí você vê dois caras conversando, ah, e aí, que tem empresa aí pra eu comprar? Cara, é surreal, é verdade mesmo, é, vocês indo pra lá, fica um tempo lá, e fica pensando, só no papo dos caras no almoço, assim, você tem empresa pra comprar, é, igual a gente fala aqui, eu estive lá algumas vezes, realmente, né, você pega aquela avenida lá, então, concentrado as ventas de capital lá, exatamente, entendeu, é, então, o mercado, tem empresa, isso eu queria muito que o Brasil chegasse nesse estágio, né, a The Rive é interessante, porque ela faz tecnologia, né, o fato da gente ter uma plataforma, muita coisa ligada à data indimia, data science, é um pouco pra isso, né, a gente começar a montar empresas para serem vendidas, é, sob encomenda, ou, lá, isso rola direto, porque o, o que que acontece, aí, entrando um pouco no último tema, assim, na palestra, que eu acho muito interessante, que é a dificuldade da inovação disruptiva, né, cara, é, você fica, quando você fica gigante, é, é uma briga política, e ego violento dentro da empresa, né, assim, Twitter, os caras saíram do Google, já é Twitter, né, porra, várias pessoas saíram do Facebook, lá fizeram outras empresas aí, sensacionais, por uma medida e tal, então, o que que acontece, o ecossistema de inovação, né, é, para deslanchar no Brasil, precisava de uma, de uma, de montar uma estrutura aqui, de capital, né, ao mesmo tempo, de, de inovação tecnológica, a gente tem, né, mas, acho que precisa aumentar, precisa, a gente precisa ter mais, talvez mais marketing, acho que às vezes falta isso, não é nem muita questão técnica, mas é o mar, mas um ecossistema, que você fizesse a empresa, por encomenda, entendeu, então por quê, porque o Google Sheik, fala o seguinte, cara, pô, esse projeto que é sensacional, porra, só que é o seguinte, é de, é inovação de repetitiva, puta, meu Citião não vai gostar, nem um pouco dessa porra, o cara que está nessa divisão aqui, fudeu, né, essa porra vai engolir, aí o que que ele faz, cara, vem cá, tem uns caras aí, não é legal, porra, então faz isso aqui, se der certo eu compro, é, faz o contrato e tal, aquela coisa toda, isso é direto lá, isso é o que mais tem lá, né, então isso tudo alimenta um, um mercado, né, muito, muito, com uma liquidez que aqui, você não vê, tipo, é longe disso, entendeu, então é, tomara que, é uma coisa que, é dificuldade, você não consegue articular mais dentro de uma empresa grande, por causa de ego, ponto, period, sacou, não tem, não tem, é isso aí, pode falar o que falar aí, tá, é ego, né, é um bando de ser humano, é inovação, não tem jeito, é ser humano mesmo, ainda não chegou na máquina, né, talvez demore um pouco, e é ego, cara, entendeu, e você não consegue articular dentro de uma empresa grande, né, o cara começa a puxar o tapete, aí tem outro livro sensacional, que é o outro lado da inovação, dois caras aí, que ficaram dez anos estudando Apple, estudando Google, estudando a Xerox, né, o laboratório da AT&T, e falaram assim, quando você tenta fazer inovação dentro da empresa, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, é duas definições que eu adoro de inovação, uma por causa do Covid, está um pouco complicado hoje em dia, mas, quando eu não tinha Covid, a coisa que eu acho, a inovação é um vírus, né, por um vírus, porque quando ela entra na empresa, que é o organismo, ela tenta infectar a empresa inteira, só que o primeiro passo que a empresa faz, é fazer fagocitose, é tirar o alimento do vírus, é tentar matar ele, cara, cria anticorpos, porque você é um bicho diferente, é anticorpos, você é um bicho diferente, cara, eu vivi isso no Buscapé como fundador, só para você ter uma ideia, você imagina se eu não tivesse chapéu lá, entendeu, quer dizer, porra, depois da fusão com o Bom de Faro, fiquei como fundador da Rode, toquei labs lá, fiz projeto com universidade, CNPq, trabalhei com a USP, com a PUC do Rio, implementando machine learning, web semântica, só que eu senti uma resistência fudida interna, você imagina, como é que é, então, e no final é tudo psicológico, entende, vai encontrar milhões de coisas técnicas, não sei o que, é bobagem, entendeu, é puro, tá, então, é, esse mercado do Vale, ele é muito alimentado por causa disso, cara, o Google, tem ponto que o cara não consegue mais, inclusive o seguinte, não sei se vocês são usuários do Google Suite, do G Suite, eu usei bastante nesse programa de banco digital e tal, e continuo usando, é muito legal, mas, cara, vai trocar o, o teu e-mail de domínio lá, pra você ver o que vai acontecer, uma merda, é horroroso, é muito pior que a Microsoft, então, eu vou dizer, o Google tem várias coisas ruins pra caramba, entendeu, tipo, é o contrário do que também todo mundo acha, entendeu, então, é, essa questão da, da entrança, essa questão da inovação disruptiva, eu acho que um puto objetivo aqui pro Brasil, era fazer essa aliança entre o capital, né, e a inovação tecnológica, a ponto de fazer um mercado de inovação, quando a gente olha o nosso número de patentes, é horrível ainda, porra, a Coreia deu um salto entre 88 e 98, tem um relatório da Unicamp sobre isso, na coleção de livros lá, era igual no Brasil em 88, deu um salto, saiu o Samsung, saiu o Hyundai, 10, um pacto de educação e investimento em tecnologia, 10 anos, cara, só falando que não tem, tudo bem, Coreia é pequenininha, tal, não sei o que, não forra, dá pra aprender alguma coisa de lá, né, então, eu, eu, eu tô otimista, né, que a gente vai chegar lá, eu acho que, assim como vocês, tem, tem grupos, interessantes, né, surgindo, querendo fazer, vamos ver se o governo atrapalha menos, né, como se, se não atrapalhar muito, né, se só não atrapalhar já tá bom, se as coisas acontecerem, é, se não atrapalhar tudo bem, entendeu, é, porque, 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 a gente tem muito potencial aqui, tem muita criatividade, tem muita gente boa, né, e aos poucos, os empresários, a grande virada do Brasil, na minha opinião, é o seguinte, os empresários têm que entender que eles têm que botar capital de risco, eles têm que investir em desenvolvimento interno, eles têm que tentar, tem que ter uma areazinha de inovação ali, ah, mas a herança do meu pai, a fazenda, pô, eu sou o maior produtor de casa, tá bom, você vai ser engolido, porque ele vai botar robô nessa porra, entendeu, então assim, ah, não, eu vou contratar a empresa americana que vai chegar aqui, vai fazer tudo, não, não vai, tem tanto fiasco disso, cara, os caras não entendem a nossa cultura, tem outra visão, não sei o quê, entendeu, então, eu tô nesse cross-border há quatro anos, né, mais específico, então, você vê cada bobagem, entendeu, tipo assim, então, é, é investir mesmo aqui, entendeu, é, é, dentro da própria empresa do cara, pô, põe aquela galeria, faz um laboratóriozinho, faz um labzinho, entendeu, bota capital pra isso, né, agora a taxa de juros tá grande, cara, agora não adianta você ficar botando em CDI, ficar no colchão não, entendeu, então assim, é, esse lado do governo tá ótimo, né, tem que manter essa taxa baixa mesmo, os caras tem que tirar o dinheiro do porquinho, né, então tem que, tem que, tem que tomar risco, sabe, quando, eu acho que com a taxa de juros, e, eu acho que uma conscientização de raiva, lá nos Estados Unidos, fazem muita palestra, né, depois vocês podem acessar o, site americano, aí eles fazem muita conferência, a gente tá tentando implementar no Brasil ainda, a gente tava, a gente ia começar a fazer uma palestra aí, tipo, quinzenais, né, é, a gente tá implementando isso, a gente fez algumas na PUC do Rio, universidade, mas é, é, é pra educar os empresários, pra educar a indústria, entendeu, é, o foco maior é esse, né, nós estamos fazendo um pouco diferente, mas aqui a gente queria, é, é, educar a indústria, né, precisar sair dessa mentalidade, né, de, porra, né, juros alto, o cara põe dinheiro no colchão e tal, não faz nada, e, ah, eu compro, tecnologia eu compro, cara, hoje o cenário tá ruim, esse tipo de mentalidade. Deixa eu fazer uma pergunta nessa linha aí, da queda dos juros, né, especificamente no Brasil, imagino que a captação de vocês também seja a maior parte do Brasil. até pouco tempo atrás, a gente tava vendo muita, papo, papo do investidor brasileiro, é, se a tua startup tá com 50k de MRR, ainda tá pequena, aí isso foi aumentando, 150, 300, eu cheguei a ver fundo falando aí, eu só falo que uma startup esteja com 600 mil reais de MRR, eu acho bem difícil que uma startup com 600 mil reais, monthly recurring revenue, é, receita recorrente. Ah, de receita mensal, né, tá bom. Então, uma startup que tá precisando de, que já tá com 600 mil reais em receita recorrente, o risco dela tá muito minimizado, então o investidor querendo entrar lá em cima, o risco já passou, né, isso aí não é venture cap, aí eu tenho outros... Não, isso aí não é venture cap. A pergunta é, com essa queda dos juros, você tem visto o movimento do dinheiro indo mais atrás da startup, você acha que já estamos num ponto aonde o venture capital tá, o gargalo não tá no dinheiro e tá nos projetos, nas startups, no Brasil? É, o... Então, a The Hive tá tentando ocupar esse espaço, que é, tá aberto realmente, como você falou, até que a gente coquinha empresa do zero, né, isso é um ponto importante, né, porque... É... E isso aí tá certíssimo, cara, não faz nenhum sentido, cara, já 600 mil por mês e... E... Puta, aí... Não, é, vou investir e tal, e você... É isso que a gente quer mudar, entendeu? Exatamente esse tipo de mentalidade. Falei do empresário em si, fazendo isso dentro da empresa dele, mas que isso vaze para os fundos também, né, você não tem efetivamente. Lá em São Paulo, é... Tem... Tem muito Angel, tem... Tem alguns movimentos aí, tá? Eu... Eu tô sentindo que tem aumentado, a coisa ainda de ser um vento de arquiteto de verdade, colocar no early stage mesmo, quer dizer, o cara... O que eu percebo aqui, e também é uma coisa nossa, tá? Quando a gente cocria, é interessante porque o nosso percentual já vai alto, óbvio, tá no risco do PPT do cara lá, né, a gente vai buscar, a gente vai fazer conta para, né, ver se... Faz um programa de utilização, né, de risco e retorno para tentar alocar o dinheiro quando cocria. Quando... Não é cocriação, mas tem algum tipo de aporte tecnológico, etc., uma coisa que a gente tenta evitar também é o seguinte, é quando não tem nenhum produto. Se não tem nenhum produto, aí a gente vai decidir se vai cocriar ou não. E aí é uma decisão que a gente cocria muito pouca coisa, porque não dá para você ficar cocriando várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é o nível 1 que a gente chama. Nível 2, nível 3 é quando a gente aporta tecnologia e tudo, mas já tem uma gestão, a coisa já está meio rodando, né? Então, assim, não ter o produto em si, né, é muito complicado, é bem complicado, tá? Então, quer dizer, e aí esse produto vai ter algum custo, quer dizer, a coisa rodando, quase que a melhor, está funcionando, né? Os caras veem, está funcionando e tudo, só que a gente tem uma basezinha mínima de clientes, não estamos faturando nada ainda direito, ainda estamos gastando e tudo. bate muita gente sem produto, é complicado, porque, que a gente conheça mercado aqui brasileiro, talvez só a gente tenha essa pegada mais forte de co-criado zero. Difícil, você vê, um venture capital co-criado zero, eu não conheço, conheci esses até me avisam aí, aqui no Brasil. Mas, é, é, e aí o que tem é, como, como tem muito pouco disso, o cara chegar sem produto, só com a ideia, aí é complicado, né? Aí, aí é, aí realmente fica, no Brasil fica muito difícil, né? Você, você fazer, a gente está tentando mudar um pouco essa mentalidade, né? Era, ia ser essas conferências, essas palestras que a gente, que a gente está fazendo, né? Infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouco aí, né? Teve que segurar. Mas, mas eu concordo, isso não é venture capital, isso não tem nada a ver, entendeu? Entendeu? Então, é, é, é que, isso é fruto de quê? De uma cultura, né? Para não entrar naquelas coisas históricas, de colonizado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, uma coisa mais recente, é uma cultura de juros alto, né, cara? O cara estava acostumado a botar o dinheiro dele lá e, porra, no CDI, entendeu? E aí o cara, ah, é, porra, a gente está faturando, entendeu? Assim, lá no inconsciente do cara, mesmo que ele não seja consciente, então tomara que isso persista, eu estou sentindo um certo movimento, respondendo mais para a tua pergunta, estou sentindo um certo movimento melhor, tá? Mas está longe ainda do que, do que deveria ser. Essa é a minha percepção, tá? Rodrigo, eu não sei como é que está, nós temos aqui três pessoas na fila para perguntar. Eu estou tranquilo. Você está mais tranquilo? Não, eu estou bem tranquilo. Hoje, hoje eu estou muito tranquilo. Então, vamos liberar aí o Cláudio, está na sequência. Demorou, demorou, mas eu não consigo ficar tranquilo. Ah, então está bom. Cláudio, você tinha uma pergunta aí? Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo, obrigado pela tua exposição, ainda que volte mesmo, tome a opinião, é justamente isso que a gente quer, né? A tua vivência, a tua experiência, coisa que muitos de nós não temos, que você tenha compartilhado isso com a gente. Eu sou professor da Universidade Estadual do Paraná, a gente tem esse grupo, um grande grupo, né? Integrado com o SRI, Guaçu Valley, desde empresários, poder público, instituições de ensino, e você citou várias vezes universidades nesses processos de inovação, criação de startups. De que maneira você acha que nós, as universidades, podemos cooperar mais com esse ambiente aqui da região oeste do Paraná? E também de que forma que os empresários e poder público podem explorar melhor o que a gente tem dentro das universidades? Porque você falou muito de treinar, capacitar ou mudar a mentalidade de quem está investindo. Isso. Como que você acredita que nós podemos capacitar, potencializar? Eu acho que eu não mencionei, eu sou do curso de ciência da computação da União Oeste, tá? Obrigado. Legal, legal. Ó, obrigado aí pela pergunta aí. Isso aí eu tive uma certa experiência, tomara que seja útil pra vocês, né? Eu tive uma experiência aí, lá no Buscapé, entre 2012 e 2014, eu fiz um labs, um Buscapé Labs, um laboratório que tinha três mestrados, né? Na época eu estava fazendo doutorado, eu não terminei o meu doutorado, mas eu estava no doutorado lá também. E a gente fez um labs pra exatamente aproximar a indústria da academia. É uma coisa que eu tenho quase que uma missão aí. Na linguagem aí do Adélio, é uma ProEx. Acho que está na minha ProEx, Adélio, esse negócio. E assim, e foi uma experiência muito rica, muito rica, tá? Então, como é que foi o projeto? A gente captou uma verba do edital do CNPq, que eu acho que tem até hoje, chamado RAI, R-H-A-E, que incentiva mestres e doutores a participar de projetos dentro de empresas. Só para fazer uma observação, Rodrigo. E o MAI e o DAI, agora que vai até início de agosto, que é exatamente isso, tá? Financiar mestres e doutores dentro da empresa. Mestres e doutores. Ah, legal. E aí foi esse, na época foi o RAI, né? E o LABS foi montado basicamente para explorar a lei do bem, que tinha muita inovação lá no Buscapé, e a subvenção, tentar buscar a subvenção, né? via vários editais de Fidep, né? A gente conseguiu o RAI. Fizemos um projeto que era, basicamente, a gente estava buscando o estado da arte em machine learning e web semântica dentro do Buscapé. Quer dizer, vai realmente refletir no negócio, vai ter algum tipo de economia de custos, etc. Aí a primeira dica que eu te dou para projetos de inovação. Teria que ser uma coisa mais partindo da empresa, essa dica, mas, enfim, é uma dica, tá? Para você ser aprovado nisso, uma estratégia, porque o Buscapé tinha tentado algumas vezes e nunca conseguia. Sempre era reprovado em alguma coisa para subvenção, né? Para empréstimo, com juros baixos, etc., ele conseguia, mas para subvenção não conseguia. E aí o meu grupo foi o primeiro a conseguir. e óbvio que a minha proximidade com a academia, eu estava no meio do doutorado, né? Falando tudo, ajudou bastante nesse ponto, porque qual que foi o ponto? A gente, eu consegui formatar o problema-chave, tá? Ele era disruptivo, né? Então a gente queria, só para você entrar em muito detalhe, o AdSense, né? Tem o AdSense. O Buscapé, hoje em dia eu não sei que eu já saí de lá tem um tempinho, mas sempre teve o Lomadi, que era, que botava anúncios do Buscapé em blogs, em rede social, nessa coisa toda, baseado no que o cara via. Isso normalmente é um problema de machine learning, né? Você vai vendo o que o cara vê, clica, etc. Só que qual que é o problema? Você chega num blog de turismo, o assunto muda o tempo inteiro, né? O texto muda o tempo inteiro e você não consegue significância estatística para fazer a predição, né? Você não consegue definir, mas não funciona muito bem porque fica, aparece, some, aparece, some, o cara está falando de uma coisa, vai para outra, não sei o que, está muito difícil, né? E inclusive a academia tinha alguns papers sobre isso. A gente resolveu fazer o seguinte, olha, blog de turismo, ele é bem volátil e a gente via que o Buscapé não convertia o anúncio bem em blog de turismo, entendeu? Uma coisa tradicional, né? A gente tinha esse lado lá. vamos combinar a web semântica com o machine learning, ou seja, o cara faz uma, pô, turismo, a gente quer vender um produto, então a gente mapeou para onde o cara quer ir, de que lugar ele está falando, né? Era o lugar e aí vem aquela ontologia toda, né? Pô, relevo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Partia disso daí dando um peso para a escolha do algoritmo e aí quando tiver significante estatístico retroalimentando com o machine learning. Um exemplo bem claro aqui é o seguinte, o escolha, o algoritmo escolheu que tem que mostrar um calçado. Naquele momento que o cara entrou num blog e que ele está falando de Machu Picchu. Aí por linguagem, a gente via Machu Picchu, bate lá, pega os dados todos de Machu Picchu. Pô, a gente não vai falar chinelo, a gente vai falar bota. Porque, puta, a região montanhosa, aí a web semântica ela vinha com isso. Entendeu? Quer dizer, ela dava uns parâmetros que saia a bota. Entendeu? Quer dizer, aí se esse projeto foi essa. Tudo bem. Para chegar, isso era, aí conversando com os professores, com os doutores, etc., eles consideravam disruptivos. Eles falavam, olha, na academia, naquela época, 2012, você não tem muito essa combinação tão clara. Legal, isso aqui, por exemplo, aprovaria um paper num congresso difícil. Ah, é? Então tá. Aí eu botei esse problema. Só que aí, para a empresa, porque aí você não sabe se vai dar certo ou não, né? Para a empresa, qual que é a ideia? Aí você pega esse problema e quebra em domínios. Pô, para chegar nisso, eu tenho que categorizar texto bem. Não adianta usar um categorizador de prateleiro, de open source. por quê? Porque blog, cara, tudo muito pequenininho, tudo muito solto, né? Você sabe que a maioria dos classificadores de texto era feita para notícia de jornal, né? É um cumprimento assim. A gente viu no Buscapé que não funcionava muito, até para categorizar oferta no Buscapé, né? Então a gente teve que desenvolver, teve que meter a mão na massa e mexer no algoritmo lá e tal. Então o que aconteceu? Pô, eu vou precisar categorizar bem. Eu vou precisar botar um bom esquema de aprendizagem nos cliques. Eu vou precisar, quebrou em subproblemas que não eram inovação disruptiva, mas que atuavam em outras áreas do Buscapé. Então, por exemplo, a tecnologia que a gente teve que fazer para texto serviu para classificar as ofertas. Qual foi o resultado? Tinha uma equipe de 50 pessoas que ajudavam, tinha um algoritmo lá que tentava categorizar ofertas, mas precisava de 50 pessoas para acertar, melhorar, muita categoria errada, porque era um algoritmo determinístico. A gente entrou com o machine learning nisso, foi um derivado do projeto. Então, de 50 foi para 8 pessoas. É meio triste falar isso do lado humano e a nossa eficiência aumentou de 80 e pouco para 93. Você vê que louco, você diminui. Então, foi um custo para aquela área ali violento de resultado. Ao mesmo tempo, a questão do clique em si, de botar o melhor anúncio, o aprender o gosto do cara, foi usado para a busca do Buscapé. a gente começou a ter mais acerto, entendeu? Usou a tecnologia para lá. Então, assim, a dica que eu dou direto para conseguir pegar a subvenção é que realmente você tem que juntar as coisas, tem que ter um problema disruptivo, porque senão o CNPq ou outro órgão vai falar, cara, isso é um grande engenharia, você resolve dentro da tua empresa e, porra, não vou ficar financiando isso, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter alguma coisa que a empresa fala assim, tá bom, vou botar máquina, vou botar gente aqui trabalhando, porra, que o RAI era isso, o CNPq paga os acadêmicos, os pesquisadores e a empresa entra com infraestrutura. Bom, vou gastar isso aí e, se não der certo esse negócio aí, o que vai dar, né? Final, já deu certo, pelo que pareça, foram dois anos muito difíceis ali, são dois mundos muito diferentes, tá? A primeira dica que eu te dou, mas só por você estar nesse grupo, acho que você já está na direção, cara, se liga na indústria, né? A computação talvez seja uma das áreas mais fáceis para você se ligar na indústria, né? O timing de uma inovação tecnológica em computação é produzida numa tese para entrar no mercado é ridiculamente pequeno, diferente da biotecnologia que você não pode fazer experimento em humano e a coisa demora para caramba para entrar, cara, computação é a coisa mais rápida que tem para você botar alguma coisa na indústria, você bola um algoritmo novo, alguma técnica nova, assim, se aproxima muito do pessoal, entendeu? Ao mesmo tempo, aí o governo na parte pública acho que tinha que aumentar a lei do bem, acho que tinha que aumentar projetos de subvenção, entendeu? Isso é um puto incentivo, realmente, quando a lei do bem começou a pegar, acho que ela foi em 2006, alguma coisa assim, mas começou a pegar a partir de 2010, começaram-se a realmente pensar em inovação dentro das empresas brasileiras, também você tinha juros alto naquela época, pelo menos começou a pensar, porque o imposto é violento, então, assim, eu acho que a maior coisa pública que o Estado pode fazer é incentivo fiscal, cara, a gente paga uma carga gigante, empresa pior ainda, então, se ele quiser realmente incentivar a inovação, tem que mexer nisso, tem que aprimorar isso, para o Estado eu guardo isso, e projeto de subvenção, o empresário tem que se valer disso e perceber que ele, ainda mais no Brasil, ele não vai estar na posição de ficar sempre comprando tecnologia de fora, esse é um ponto também muito importante, primeiro, porque muita coisa não dá para tropicalizar, segundo, que é muito caro, ainda mais, não sei como é que vai ser a tendência do dólar, mas hoje em dia é praticável, tem um contrato para pagar a Amazon em Ohio é uma merda já, você imagina ficar comprando sistemas caríssimos em dólar, entendeu? Então, ele tem que investir no pesquisador brasileiro, o cara tem que, acho que ele tem que fazer um mais um assim e entender isso, e aí a dica é essa, é buscar projetos onde você tem essa característica, você tem uma coisa disruptiva que gera subprojetos, que isso aqui dá para aplicar dentro da empresa, e aí é diálogo, aí tem que ter um papel de um mediador, que no caso fui eu, entre a academia e a empresa, tem que ter um grupo, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, que fala bem as duas línguas, porque ao mesmo tempo o acadêmico quer o paper, do mesmo jeito que a empresa quer o negócio, a acadêmica quer o paper, então esse grupo tem que saber escolher as atividades e montar o cronograma e tocar as coisas de maneira que a gente consiga conciliar essas coisas, dá para fazer, é um trabalho gigante, foram dois anos que, nossa, no término do projeto ali eu estava dormindo às quatro, três horas por noite, mas valeu a pena, fui apresentar em Brasil, o projeto deu certo, a gente testou realmente no blog do turismo, melhorou o negócio, mas o Buscapé teve um aumento de click-through, de alguns porcentos ali, que foram bem significativos em termos de receita e a gente baixou o custo da área que classificava as ofertas lá na época, então dá certo, você botar bastante energia, bastante empenho, acho que a coisa funciona. excelente, obrigado, a gente deu para... te ajuda bastante, vai lá, Adélia, aproveita o tempo dele aí, obrigado, viu, Rodrigo. Podemos fazer mais uma ou duas perguntinhas aí, Rodrigo? Pode, tranquilo. O Clóvis, acho que agora pediu para falar aí, Clóvis. Opa, tudo bem? Primeiramente, obrigado, Rodrigo, pelo apoio, pelas dicas, eu sou o fundador de uma empresa, uma startup chamada MapperID, eu estou bem nesse estágio de early stage, a gente tem tentado vender um processo bem disruptivo para o processo de desenvolvimento de software e uma das coisas que eu percebo assim, quando uma empresa ou um profissional brasileiro cria alguma coisa que é disruptiva, até a gente criar algumas barreiras, até parte regional mesmo, isso gera, por exemplo, eu tenho muitos casos que eu visito empresas e converso com pessoas a respeito de projetos assim, e o cara fala assim, Clóvis, esse tipo de projeto teu você tem que sair do Brasil e levar para os Estados Unidos, né? E é uma coisa assim que, putz, por que eu tenho que sair daqui, né? Então, pô, peraí, será que eu de fato eu não tenho pessoas e tal? Então, por exemplo, a gente está aqui no grupo do Iguaçu Valley, sempre tentando, eu sou aqui de Cascavel, participo com a galera sempre que posso, a gente estava até envolvido em um primeiro processo de investimento e tal, tentativa de venda, a gente está junto com o pessoal da União Oeste aí, também trabalhando nesse conceito de empresa, universidade, já tem uma turma para aprender a nossa maneira de desenvolver software, tipo, é um software que a gente ensina a máquina a escrever código, né? Então, isso é bastante desobjetivo, como que uma máquina vai escrever código, porque o programador tem que pensar e tal, né? E aí eu percebi, por exemplo, até aproveitando o professor que comentou antes ali da União Oeste, para nós foi bem assertivo essa união entre a universidade e a empresa nossa, no caso, para poder divulgar o que a gente faz, né? Então, já deu assim uma abertura bem melhor, bem maior a respeito disso. Eu queria assim, saber a tua opinião em relação a esse ponto de vista, Tipo, será que de fato para a gente conseguir... que a tecnologia tem que sair, né? Será que, putz, é ruim assim mesmo ou a cultura está dando para isso e tal? Tá. Eu acho que esse... Bom, primeiro de tudo aí, parabéns aí pela iniciativa, né? Você está entrando numa área difícil aí, só pelo que você falou da ideia, eu achei interessante realmente. Parabéns aí pela iniciativa, tá? Eu acho que esse conselho é um conselho que fez mais sentido há algum tempo atrás, né? É porque hoje você não precisa sair do Brasil para acessar os mercados lá, Ainda mais na tua área, ainda mais o que você está fazendo. Hoje você está com nuvem, está todo mundo conectado, né? A capacidade de internacionalização é muito grande. Claro, aí tem a questão do investimento, né? Mas mesmo assim, não precisa sair, né? Porque tem fundos entrando no Brasil, né? Grandes, né? Eu acho que hoje em dia, nossa, eu escutei muito isso na década de 90, Eu comecei com a engenharia de computação em 93, tal, formei em 98. Aí sim, né? Era uma coisa muito intensa essa questão de ter que sair do Brasil para fazer uma carreira, porque aqui é só copia, aqui só implementa coisa que o pessoal inventa lá de fora. Cara, hoje em dia tenta muito, tenta, não sei se você já faz parte, também é uma dica que vale para todo mundo, se ligar a movimentos tipo Open Innovation, são muito interessantes, né? Você quer ver uma coisa interessante? Eu não sei para esse tipo de aplicação que você está tendo, eu não sei se tem uma competição, mas, por exemplo, o Data Science, essa coisa toda, você tem o Kaggle, né? você está no mundo, pô. O saiu de um professor da Universidade Federal Rural chamado Leandro Alvim, ele trabalhou comigo no Buscapé, nesse projeto que eu falei, e ele ficou super visível, a Rural está com um curso super novo de computação tem poucos anos, inclusive formando gente excelente, eu mesmo absorvi alguns caras de lá. ele se classificou muito bem no Kaggle porque abriu um problema lá de classificar o Covid, coisa toda de machine learning, o cara é especialista em machine learning, tem doutorado dele lá na PUC, e o cara ganhou o mundo de repente, entendeu? Competição, por exemplo, robótica, tem várias iniciativas, né? Tentar achar alguma comunidade, a parte do desenvolvimento de software, talvez você dá uma olhada no C, software no Instituto de Carnegie Mellon, os caras são muito ativos com programação, com essa coisa toda, então assim, tenta se conectar com uma coisa global, o que você faz, cara, é imediatamente internacionalizável, não tem nem o que pensar muito, então assim, o sair fica meio sem sentido, entendeu? Eu acho que esse conselho é antigo, ele está morrendo, entendeu? Um dia, né? Eu tive porque assim, o pessoal acha que como o conceito, por exemplo, como você está ensinando um processo disruptivo de desenvolvimento para a galera de software, eles estão muito acostumados com o conceito de low-code que está dando um estouro agora, né? Só que uma das coisas que eu tenho falado, por exemplo, por que a nossa plataforma a gente está querendo entrar num mercado um pouco mais abaixo disso, porque geralmente quando você trabalha com plataformas low-code, a gente acaba girando um conceito de low-knowledge, ou seja, o teu programador da tua empresa, ele tem menos conhecimento e ele vai estar bastante dependente daquela ferramenta, né? E o conceito que a gente traz é justamente... É o programador de framework, né? O cara só sabe... Java, o cara só sabe trabalhar no... Como é que é aquele framework do Java? Spring. Spring, Spring Boot. Spring Boot. Isso. Nossa, isso é péssimo. Exato. E aí, assim, a gente está entrando num conceito até para cunhar um termo novo, por exemplo, Deep Code, para descer um nível, né? Então, eu não quero ter um cara low-code, eu quero ter um cara Deep Code que ele vai conhecer o código em profundidade, né? Então, putz, cara, e você chegar para uma empresa que tem desenvolvimento e esses caras já olham assim para você, não, mas esse negócio aqui não vai funcionar, entendeu? Aí, por exemplo, existe aquele conceito do nível, né? Por isso que eu pensei assim, putz, mas eu acho que tem condições de a gente fazer isso de Brasil e sair de Brasil e o cara fala, putz, isso aqui foi feito no Brasil, né? Não tem que sair fora para poder, né? Então, é... Busca esses links na web mesmo, de repente tem algum pessoal open GitHub, é muito interessante, você pode achar algum repositório lá de gente trabalhando em coisas parecidas com você. cara, é... Legal. Pô, te incentivo muito, porque esse programa que você falou eu vi isso na pele, cara, eu detesto, nas minhas entrevistas e eu sou programador direto, até hoje, né? Agora eu estou programando mais em paz, eu programei 20 anos em Java, certificado, eu gosto de programar para caramba. Nossa, eu sinto isso na pele, cara, o pessoal é pessimamente formado, começou com o Windows esse problema, começou com o Visual Basic, quer dizer, eu acho que é só arrastar o botão e ia ficando cada... aí o negócio dá problema porque ela não sabe nem onde procura, não sabe debugar e tal. Tem várias coisas sobre ensino de programação que eu acho muito falho, né? Na nossa universidade, por exemplo, não foca em ensinar o cara a debugar. É engraçado isso, né? Tipo, fala uma opção de... Cara, na prática você vai ter que ser um bom médico para diagnosticar a doença ali do bode, não vai ter jeito. Exatamente. E aí fica cheio de teorias e frameworks, não sei o porra. Mas, enfim, é bem interessante isso aí. Você já viu um software chamado Kite, que faz um autocomplete do código? Mas ele estava indo em teste, né? Tipo, conforme você vai digitando, ele vai... Ele vai... Isso. Mas tem esse movimento que é baseado naquela GPLK3 aí, que está dando um certo rumor aí com o Elon Musk, aquela pôr do OpenAI, né? Isso aí é uma galera... Isso aí, estou falando agora de bate-pronto aqui, intuição, tá? Intuição pura, tá? Eu acho que você tinha que dar uma olhada no Open Innovation lá e ver esse tipo de iniciativa. Talvez você encaixe alguma coisa ali que você está fazendo com o E.A., alguma coisa assim. E aí, cara, muita gente grande pode comprar rápido aí. Legal. Vou dar uma olhada, sim. Eu não sabia desse Open Innovation e nem do SEI que você comentou. Eu vou dar uma olhada, sim. É, eu sei. Eu sofro de um instituto de carne e guimela. Eles trabalham muito com isso. Acho que é uma boa ideia. Muito bom, obrigado. Se você quiser marcar uma reunião para me explicar detalhadamente, aí eu gostaria. Não, podemos marcar, sim. Eu só não tenho teu contato, mas daí eu vejo com o pessoal aí. O Adélio, Adélio. com o Edicampo aí entre vocês. Beleza, obrigado. Parabéns aí, cara. Valeu. Pessoal, o tempo está bem avançado aqui. Tinha mais uma pergunta do Djalma. Será que dá tempo, Rodrigo? Como é que está aí? Dá, dá. Djalma dá, Djalma dá. Só que é um outro colega Djalma também. Ah, outro colega? Achei que era o Djalma lá no Criciologia. Beleza. Vamos fazer a última pergunta do Djalma, então, daí a gente encerra isso. Beleza. Rodrigo, bom dia a todos. Boa dia. Boa apresentação, Rodrigo. Sempre interessante ouvir aí a tua experiência. Depois de muitos anos atuando aqui como CEO em empresas do agronegócio na América Latina, a partir de 2018, eu fui o co-founder de uma empresa chamada Agsos, que é uma venture builder focada no agronegócio, nas agritex. Então, a gente já tem aí algumas empresas no portfólio e a gente vê assim ainda uma dificuldade muito grande de você conectar o venture capital com algumas empresas do estilo venture builder que tem talvez uma maior vocação para aplicar essas startups em early stage e de repente fazer uma coisa um pouco mais estruturada. A gente tem visto muitas ideias surgindo e tal, mas que o pessoal não tem a mínima noção de como fazer o go-to-market. São ideias disruptivas muitas vezes, ideias criativas, inovadoras, mas falta um pouco dessa estruturação como melhores práticas, inclusive de gestão, de go-to-market, de buscar o aporte desse capital social, muitas vezes. E aí, essas startups acabam patinando e não seguem em frente. Agora, por outro lado, a venture builder também depende do venture capital para poder acelerar mais startups sobre gestão. Como é que você vê essa ruptura, Rodrigo, que parece existir entre as empresas que estão mais próximas dos startups com relação aos grandes fundos? É, esse papel de da venture builder, como você vai, de certa mania, dentro desse conceito aí, acho que a D-Rive se encaixa um pouco. A gente entra na gestão efetivamente, escolhe a coisa e tem a questão tecnológica. Olha, a questão, por isso que isso é importante, a gente trouxe a D-Rive para o Brasil e no processo de fundraising, a gente levantou muito realmente no Brasil, mas teve também investimento da própria D-Rive americana e de outros fundos. Eu acho que para você, a Agro, a gente examinou lá em 2016, depois acabou optando por fintech, eu estou extremamente desatualizado, não conheço muito, mas você tentar fazer algum movimento de se ligar a algum fundo de venture capital maior, mas eu acho que não é Brasil que você tem que tentar, não sei se eu estou de buscar lá fora, eu acho que aí sim, aí sim, entre aspas, vale a pena você sair, mas sair virtualmente, fazendo reuniões, claro que, ainda mais hoje com Covid, mas num cenário normal, é botar a pasta no baixo do braço mesmo, vai para os Estados Unidos, vai para a conferência lá, porque chove, gente, ainda mais agro, chove, cara, investidor, Europa, Estados Unidos, por exemplo, Israel, puta, cara, é muito interessante sair para Israel, bastante, assim, e aí tem dois grandes polos lá, o Tecnion, que é o MIT deles, e a Universidade de Haifa, eu já estive lá, conversando com pesquisadores lá e tudo, eles têm, óbvio, por motivos óbvios, Israel tem puta interesse em tecnologia agrícola, né, então, inclusive irrigação, parece que eles mandam bem lá, aquelas coisas e tudo, mas, aqui no Brasil, infelizmente, eu espero que esse cenário mude, mas não tem muito o que a gente falar, tá, porque é essa dificuldade mesmo que você falou, tenta buscar as principais conferências de tecnologia agrícola, de agrotec, no mundo, e se apresenta, e bate-papo, e networking, né, foi assim, mais ou menos, que a The Raid nasceu também, né, a gente, é, frequentando lá, e conversando com o pessoal, e aí você pega do teu segmento, né, outra, outra dica interessante, interessante, cara, é você tentar, é você tentar uma ligação com a Singularity University, que pode ser até você fazendo um curso rápido lá, tem um curso de um mês lá, ou três meses, agora, não sei como é que tá, vocês estão fazendo online e tudo, mas, os caras estudam inovação no mundo inteiro, com certeza, passa pelo agronegócio, porque tem muito biotecnologia lá envolvida e tal, e é um, é um, é um abre portas de, de, de network, é absurdo, absurdo, assim, vai abrir absurdamente, então, cara, a melhor dica que eu te dou, ainda mais com dólar desse jeito, é que os caras estão entrando mais dinheiro por causa disso, né, é, esquece o Brasil, cara, foca lá direto, tenta fazer conexões, através de conferência, através de networking daqui, puxando de lá, é, e busca esse capital lá, tô te falando, é, isso é uma coisa que eu queria até deixar pra todos vocês aí, como, sei lá, dica, alguma coisa assim, é, cara, é muita grana querendo entrar, e, ainda continua faltando projeto bom, entendeu, é, e às vezes a pessoa tem um projeto super bom aqui, mas não, não dá esse estalo, entendeu, né, quer dizer, tenta Brasil, cara, é, a gente globalizou, é, o capital, tá, o passaporte do dinheiro tá todo carimbado, ele, ele gira direto, entendeu, então, assim, é, não tá difícil, tal, você pode buscar, aí, é, fundos de cross border, por exemplo, a Valor Capital, aquela especialista em Brasil e Estados Unidos, entendeu, como a Valor tem outros, tem outros, é, cross border, aí, talvez seja até mais interessante pra você, entendeu, já é uma porta pra lá. Bacana, beleza, Rodrigo, busca essa grana lá. Vamos correr atrás. Beleza, tá ótimo. Legal, show de bola. Fechamos aí, pessoal, tudo certinho? Show de bola, pessoal, Rodrigo, a gente agradece você imensamente, é a terceira, terceira oportunidade, eu participo de uma conversa com você, e é, e é, um, é, é incrível tua capacidade de, de injetar ânimo, no setor de tecnologia, da onde, aonde você, onde você participa. Te agradeço, por ação, é, esse tempo que você disponibilizou aqui, e eu acredito que foi uma, uma, um tempo assim, que nos fez crescer, demais, demais, demais. Beleza? Ó, muito obrigado pelo convite, queria, queria agradecer bastante, né, eu acho que, é uma pena, The Hive não tá podendo fazer isso com mais frequência, né, a gente tá, essa pandemia mexeu com muita coisa, é, a gente espera começar um ciclo de palestras mais regular, e aí a gente comunica vocês, e tudo, e, agora com essa parte, o pessoal acostumou com live, né, então, isso é bom, né, porque facilita muito. É, eu que agradeço a oportunidade, eu acho que vocês têm uma iniciativa aí, muito legal, de estar fazendo, é, essa aproximação da, da, da universidade com a empresa que tá, né, que, que essa live já demonstrou, que tem professores e empresários aqui, eu acho que esse é o caminho, eu acho que é sensacional, é, desculpem aí, às vezes falta pra mim, parte de business, né, uma coisa mais, mais tangível, sou um cara muito tech, né, não tem muito jeito, mas, é, tento ajudar na medida que eu consigo aí, obrigado mesmo, de coração, valeu. Obrigado também, Rodrigo aí, pelo, por ter aceito o nosso convite aí, e a gente espera que, mais vezes, a gente tenha outras lives contigo aqui também. Passa. Passa pro Ronan aí também, fechamos ou não? Fechamos, muito obrigado, Rodrigo, sempre bem-vindo, e, muito obrigado. Valeu, um abraço aí. Tô de bola, valeu pessoal, até mais. Tchau. Tchau.